Eu estou me vendo e a apresentação aqui, você não está me vendo, não? Não, aqui o YouTube ainda não está aberto, você ainda não está mostrando. Estou esperando liberar o link. Foi, você já está online. Bom dia, professor. Vamos começar a transmitir, está certo? Então, pode contar aí até cinco. Que a gente vai... Ah, já começou a transmitir. Começou. Léo, escuta isso, rapidinho. Então, vamos, finalmente, depois de alguns problemas técnicos, Bom dia, na verdade, boa tarde, né? Desculpa os problemas técnicos, né? Estamos às quatro horas de distância. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a honra de poder estar aqui nesse evento. Queria agradecer muito o Leonardo Tavares, meu amigo de longa data, E toda a comissão do PIBIC por essa oportunidade. Espero trazer para vocês aqui um pouco a minha experiência do PIBIC E o que foi importante ter feito esse estágio maravilhoso no Jardim Botânico, Isso há 30 anos atrás. Então, queria começar com uma frase interessante Que está na calçada do instituto que eu trabalho hoje, Que foi do Jonas Solk. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a vida dele, Mas só para lembrar, talvez vocês saibam, Que o Solk foi o primeiro a desenvolver a vacina contra a poliomielite no mundo, E ele, quando desenvolveu, as pessoas ficaram até chocadas Que ele não queria a patente, Ele não queria ganhar dinheiro nenhum com a descoberta dele. E aí, tem essa frase que inspira todo mundo, Que é Hope lies in dreams, in imagination, And in the courage of those who dare to make dreams into reality. Então, não precisa ter medo das coisas, né? A gente, quando é jovem, né? Uma coisa que aparece sempre é o medo, Quando você vai fazer a primeira vez de qualquer coisa, Então, vou tentar passar essa experiência também, De como é a primeira vez fazendo uma apresentação de seminário, Depois de um congresso internacional, Depois de uma apresentação oral. E eu vou começar, né? Geralmente a gente agradece no final, Só que a gratidão, né? Ninguém caminha sozinho nessa jornada da vida, Na jornada da nossa carreira. E tem muita coisa a agradecer, a minha família, né? Várias pessoas que fizeram parte, Mas, em especial, meus dois orientadores, O saudoso Gilberto, E o professor Marcos Farina, da UFRJ, Que eu fui o primeiro aluno de mestrado do Gilberto, Primeiro aluno de doutorado do Gilberto, Então, eu tive a sorte de estar com ele Num momento muito produtivo, E ele se dedicou muito, né? A minha formação é a mesma coisa com o Farina. São fotos bem antigas, Você vê que aqui é meu rostinho, assim, De bem jovem ainda. E queria dizer que minha formação foi em colégio público, Acho que agora vocês estão vendo a apresentação maior, Em vez de ver só a minha cara, Bem mais agradável. E aí, tive o privilégio de poder estudar no colégio Pedro II, Um colégio maravilhoso na minha época. Eu me formei, Eu entrei na faculdade, né? Pela Unirio, em 1992. Esses são os 30 anos de PIBIC. Nossa, como o tempo passa rápido. E aí, foi interessante que... Eu fiz o meu primeiro semestre, Fiz o curso de Botânica I, Com a professora Lorraine, Hoje ela já está aposentada. E eu fiquei maravilhado com as monocotiledonas, Com as briófitas, pteridófitas, orquídeas. E aí, eu perguntei, Professor, você tem uma vaga de estágio? E ela falou, eu não tenho, Mas eu posso te indicar o Jardim Botânico, Ou o Museu Nacional, Como instituições maravilhosas para a botânica. E eu nem pestanejei, Era lá no centro da cidade. E eu fui no Jardim Botânico, Na cara e na coragem, Bati na porta da Denise. E falei, Alô, professora, tudo bem? Eu sou o Leonardo, Estou interessado em fazer um estágio. Ela já tinha um aluno. Na verdade, ela falou, Eu não posso ter, Eu não tenho uma bolsa. Eu falei, não importa, Eu venho como voluntário. A minha missão é poder estar aqui, E aprender, Iniciar a minha carreira. E ela aceitou. E eu fiz um ano de projetos de briófitas com ela. Ela estava fazendo doutorado na época. A gente fez várias saídas para Friburgo, Saídas de campo. E eu fiquei maravilhado fazendo saídas de campo. E o Jardim proporcionava isso, Com os carros, Com todo o apoio, Com diária. Então, a instituição, Por trás da iniciação científica, Acho que quem faz o PIBIC hoje, É um privilegiado. Vocês têm que se sentir, Porque o Jardim, Pelo menos na minha época, Deu um suporte fantástico. E eu fiquei com o Denise, Oito meses. Ela via que eu ia uma vez, Mesmo vindo de uma família de classe média, Tinha que pagar a passagem, Pagar a alimentação. Ela falou, Meu marido, Ele é um pesquisador aqui do Jardim Botânico também, Ele trabalha com algas. E ele tem uma bolsa, Você não quer conversar com ele? Eu fiquei assim, Não, gosto dos briófitos. Aí acabou que eu fui lá conversar com ele, Gostei do projeto. E eu dei muita sorte, De ter encontrado o Gilberto nessa época, Ele estava fazendo doutorado. E ainda tinha a Márcia Figueiredo, Tinha a Renata, O Joe, Que era, na verdade, Um pesquisador visitante, Ele não era formalmente um pesquisador do Jardim Botânico. E eu dei muita sorte, De todos eles estarem fazendo saídas de campo, Fazendo doutorado, Todos os três. E eu queria ir em todas as saídas de campo. Está precisando de ajuda? Eu quero ir. E aí foi uma oportunidade ímpar De participar de todos os possíveis trabalhos de campo. E pela possibilidade também de interagir com diferentes grupos. Interessante essa foto aqui. Foi na Bahia de Sepetiba. E aqui está o Joe, está a Renata, Eu estou aqui, o Fred, Era um outro estagiário. E tinha o orientador da Márcia, da Inglaterra. E aquele medo de falar com o gringo. A gente mal falava inglês. E aí começou também aquela experiência De interagir com pessoas do exterior. Foi espetacular ela trazer, Por algumas vezes, O Joe falava inglês, Mal falava português. E ia tentando arranhar o inglês. Depois eu fiz também uma saída para a Brolius, Passando semana lá. Foi maravilhoso essa época. Então, assim, foi muito inovador para mim fazer saídas de campo E conversar com pessoas diferentes. E voltando para o projeto, né? Então, o Gilberto estava fazendo o doutorado dele na UFRJ. Ele tinha o Wolfgang Christian Pfeiffer, da biofísica, Como orientador. E a Iossi, Ionestig Valantan, que era da biologia. Hoje ela tem 83 anos. A Iossi é fantástica. Ela é ídolo de várias gerações. Então, só para contextualizar, né? Para não contar, não vou defender minha tese aqui para vocês. O nosso local principal de trabalho era a Baía de Sepetiba. Então, aqui é a Restinga de Marambaia. Aqui está a Ilha Grande. Espero que vocês estejam vendo o meu cursor. E aí tinha uma região aqui na Coroa Grande, Um local chamado Coroa Grande, Que tinha uma usina de manufatura, De purificação de zinco e cadmium. E a Engar. E ela depois pegava os rejeitos e acumulava céu aberto. E, obviamente, qualquer chuva, né? Que, como chove muito no Rio de Janeiro, Enchia essa piscina de resíduo E era toda lavada para a Baía de Sepetiba. O que significa? Uma contaminação enorme de mariscos, de peixe. E nós usamos as algas para indicar Os níveis de poluição de metais pesados. Então, aqui era o nosso local contaminado. E nós tínhamos locais de controle na Baía da Ribeira, Que não está aparecendo aqui, em Búzios. Em outras regiões. E aí foi interessante que o meu primeiro projeto no laboratório, Aqui, para mostrar que eu não estou mentindo, Que eu estava lá no primeiro seminário de iniciação científica. Na verdade, o PIBIC começou em 92, Mas a primeira, o evento oficial, Se eu não estiver errado, foi em 94. No dia 15 de julho de 94. Foi a primeira apresentação do PIBIC. E, na verdade, foi no auditório da Embrapa, Nesse prédio que fica ao lado do Jardim Botânico. Um auditório para 100 pessoas. Eu estava super nervoso, Que era a primeira vez, Aqueles 15 minutos pareciam que era uma hora e meia falando. Era uma apresentação. Eu tinha treinado. Eu botei uma camisa preta. Por favor, não olhe meu cabelo aqui, Porque esse boneco está horroroso. Então, o que era mais moderno na época, Que era um projetor de transparência, Multimídia. Hoje, a gente está falando online. Eu estou aqui em San Diego, Chego a quatro horas de distância. Estou podendo interagir nesse momento de 30 anos do PIBIC. E aí foi interessante que você pensa que não quero nenhuma pergunta. Aí veio a pergunta de quem? Da doutora Yossi. E ela vem e me pergunta, Eu trabalhava com essa alga vermelha. Ela pergunta, Onde é que você coleteu essa alga? Eu falei, Eu coletei em Búzios. Aí ela falou, Mas essa alga não tem procedência em Búzios. Ela não é encontrada lá. Aí eu, Ai, meu Deus. Será que eu... O que eu fiz de errado? Eu falei, Não, mas pela chave de classificação, Gilberto, E aí falando dos autores que eu não lembro na época, Não, tem. Aí ficou aquele clima assim, Eu falando que coletei lá, E ela dizendo que não era. Aí eu falei, Eu odeio essa mulher. Primeira vez que ela vem, Ela já me faz essa pergunta. E aí no final, Ela saiu, Depois ela veio, A gente se abraçou. E hoje, A gente tem uma relação que é espetacular. E aí foi interessante que depois disso, Tomei coragem. E aí eu queria fazer uma apresentação para fora. Só que a primeira oportunidade foi essa Jornada Nacional de Iniciação Científica em São Luís do Maranhão. Eu não tinha dinheiro para comprar passagem de avião, não em ônibus. Aí eu falei, Fui lá para a Nilda Marquette e a Elsie Franklin, Quem eram as coordenadoras do PIBIC. Falei, Doutora Marquette, Eu preciso de uma ajuda financeira. Falei, Meu filho, O Jardim Botânico não faz isso. Ele não dá ajuda além das bolsas. Aí eu, Marcelo, Os dois Marcelos, Outros da Unirio, A gente insistiu, Insistiu. Aí pela primeira vez, Eles nos ajudaram, Eu fui apresentar. Aí você vê como era rudimentar. Era tudo em cartolina. A gente cortava foto, Depois colava numa cartolina. E aqui era colado na parede. Eu não tinha nem pôster para, Em 95, Mas foi espetacular poder apresentar. E o Gilberto, Como estava fazendo doutorado no Fundão, Ele falou, Olha, Você, Além de estar aqui, A gente faz as saídas, Tem os experimentos dentro do laboratório de algas. Você quer aprender uma técnica de quantificar metade? Eu falei, Óbvio. E aí foi a outra oportunidade. O Gilberto via muito isso de interação, De colaboração. Não tinha networking. Essa palavra nem existia na época. Só que a cabeça dele já era avançada nesse sentido de tentar interagir o máximo. Ele falou, Você pode ir para lá. A época na bolsa era R$ 94,00, A bolsa de iniciação científica. Mas eu falei que na cara é coragem, Vamos. E aí eu aprendi, Abri a amostra de algas. E aprendi, Foi a minha primeira interação com o equipamento mais moderno, O espectrofotômetro de absorção atômica. Ele está aqui, Não é o mesmo modelo, Que era o Varian antigo. E aí eu fiquei maravilhado. E eu queria aprender o que estava por trás do equipamento. Não era simplesmente ficar do lado do técnico e dar a amostra para ele. Então, uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, Era tentar aprender o máximo de técnicas de equipamentos possíveis, Mas não só olhar. Eu queria saber o que ocorria dentro do equipamento. Então, aqui tem um esqueminha. Então, você tem um vaporizador, Tem a solução aberta de metais. Ela é vaporizada, Ela forma um plasma. E vem uma lâmpada, Dependendo do metal pesado, Vai irradiar, Vai absorver. E depois você tem um número que sai, E você faz a sua dosagem de materiais pesados. E depois de ter aprendido essa técnica, Eu fui apresentar os resultados no primeiro congresso de ficologia, Que é o estudo das algas. Então, a nossa área, a ficologia, Qualquer dos congressos nacionais, O Gilberto fazia questão de ir. Foi engraçado que esse 96, Já está um pouco mais moderno, Já tem um painel. Eles falaram na hora, Além da apresentação do pôster, Cada pôster vai ter uma apresentação oral para as pessoas. Porque depois vai ter um concurso de pôster. Eu falei, caramba, mas como é que vai fazer? Foi tudo no improviso. Aí o Gilberto aqui, As pessoas sentadas, Ele foi arrancando um de cada vez aqui o material E explicando as pessoas. Então, ele no improviso, A Marcia está aqui, o Joe está aqui também. Foi maravilhoso que depois a gente, O pôster foi até premiado, Na categoria de iniciação científica, Que foi muito legal. O Gilberto me ajudou a pagar o hotel. A gente foi de carro. Não lembro se foi do jardim, Eu fui com ele. Então, ele tinha essa visão de trazer os alunos também para os congressos. Não era só o PI, o principal investigator, Ou o professor que ia nos congressos. Foi legal que foi o cheque, né? Está aqui, está aqui o Gilberto, a Renata, A Márcia, o Joe, os dois Freds, A Márcia e a Yara. E ele falou, Legal, vamos pagar o hotel aqui. Mas foi muito momento que me marcou. E a outra coisa marcante também foi o primeiro paper, Que foi em 1997. Então, já foi um produto de efeitos sobre o crescimento do zinco, Em seis espécies, duas algas pardas, Duas algas vermelhas e duas algas verdes. E aí foi interessante que nessa época não tinha internet. Então, a gente tinha que escrever, Bater no computador, imprimir, Cortar a foto, Ir na câmera escura, Não tinha nada de digitalizar. Era tudo muito arcaico. Era o que tinha moderno. Então, a gente fazia um calhamaço de papel, De trabalho e mandava pelo correio. Aí demorava uma semana para chegar na Inglaterra, Nos Estados Unidos, Depois de mais um mês, dois meses, Para vir as respostas. Era assim, Para você pegar um trabalho, Você tinha que pedir para uma biblioteca. Às vezes demorava três meses para vir um trabalho impresso. Era interessante. E aí o Gilberto trabalhava com absorção, Mas aí ele foi introduzido Pela microscopia. Então, aí vem a figura do professor Marcos Farina, Que colaborou com o Gilberto Na visualização dos metais, Porque a gente percebeu que tinha as algas pardas, Eram as que mais acumulavam metais pesados Na Baía de Sepetiba. Qual era a razão? Porque as algas pardas, O que elas tinham de diferente para as verdes e as vermelhas? Então, a gente fez uma investigação da ultraestrutura, Aqui eu não estou nesse paper, Então, foi o trabalho do Gilberto, um pioneiro, Com microscopia eletrônica metais pesadas. Então, aqui está a alga, Aqui está o núcleo, a parede celular, Aqui estão os fisóides, Que são organelas que acumulam compostos fenólicos. E aí tem uma técnica de microanálise de raio-x, Que você consegue detectar os átomos. E aí estava detectando o zinco. Aqui, como se fosse a parede celular, Todos esses pontinhos brancos É uma técnica de microscopia, Essa é a microanálise, Essa aqui é perda de energia de elétrons. O farino é um físico. Então, ele construiu toda a vida dele Na microscopia eletrônica. E aí, defendi a minha monografia em 96, Com essa bagagem de saída de campo, De congresso, De interagir com pessoas de fora. Eu entro num curso novo, Lá na UFRJ, No departamento de anatomia, Que foi, Ele cresceu com a chegada de Roberto Lente, Com Vivaldo Moura Neto, Com Radovan Borogievic, Com o atual decano, Luiz Eurico Naciuti. E o Farina foi convidado a ser professor. Então, ele saiu da biofísica, E abriu um laboratório na anatomia, E o Gilberto me apresentou o Farina, E aí a gente decidiu que eu ia entrar. Então, eu também sou pioneiro, A primeira turma de mestrado do PCM, Quem está no Jardim. Hoje, no Jardim, Não tinha curso de pós-graduação. Então, a nossa alternativa Era o Museu Nacional e a UFRJ. Eu decidi pela UFRJ. Então, eu queria, já de novo aqui, Destacar o Farina, Nessa foto aqui, Tem esse rapazinho aqui, Que ele já tinha entrado no laboratório Há alguns meses, Você está aí presente na... Hoje é o líder de um grupo, Está, assim, Tem uma carreira meteórica muito legal, Veio acompanhar, Um amigo de laboratório, Um companheiro de jornada, Na carreira também. E o Farina formou uma geração inteira De microscopista. Aqui está a Carol, Está a Flávia, Está o JR, O Ulisses, Aí o Gilberto, O Kildre, Renato Cruz, E eu aqui também, Com uma carinha de novinho. Esse aqui é um representante da Geol, Esse aqui era o representante da ZAES, Na época. E aí a gente tinha dentro do laboratório Um microscópio de transmissão, Que era... O Farina conseguiu trazer esse microscópio, Porque tinha o laboratório de ultraestrutura celular, O professor Vanderlei de Souza, Que está até hoje, Laboratório, Herta Maia, Onde tem, A gente chamava, Até brincava de Vanderlândia, A Disneylândia da microscopia, Porque tinha... Todos os equipamentos tinham lá. Então, A gente tinha esse microscópio Dentro do nosso laboratório, Mas, obviamente, A gente era, Por um período pequeno de tempo, Da biofísica. E aqui vocês reparem Que era anatomia. Então, A gente estava no departamento de anatomia, Estudando alga, Farina estudava, Era físico, Era biofísico, E, de repente, Teve que dar aula de anatomia. Então, A gente tem que ter a mente aberta. A gente ia para o departamento de anatomia, Porque foi a oportunidade do Farina De ter um laboratório só dele, Porque antes ele estava associado Ao Vanderlei de Sousa. E a gente não pode perder Essas oportunidades. Então, Estava lá na anatomia, Eu tive que aprender Farina, Físico, Dando aula de anatomia. E ele andava com saco de osso, Ele estudava, Enquanto ele caminhava Para a sala de aula, Ele estava lendo. Ele tinha... Ele tem a mente brilhante, Uma das pessoas mais inteligentes Que eu conheço. Tem uma mente, A memorização dele É uma coisa impressionante. Eu caí de amor Pela microscopia eletrônica. Esse aqui é um microscópio De transmissão, Que estava no nosso laboratório. Eu já estava no mestrado. E aí, Fiquei permeando Entre o congresso de ficologia E os congressos de microscopia, Que vamos até hoje. E aí, Foi interessante que, Eu tinha comentado o networking. Nesse congresso, Eu conheci o Probst, Que era um alemão Que desenvolveu a técnica do Ius. Que é o forte do Farina, Que era o forte do Ulisses E que eu aprendi também. E aí, Foi muito interessante Que ele desenvolveu. Eu estava como pioneiro No desenvolvimento da técnica No congresso Que ele foi convidado A vir para Caxambu. Então, Nunca percam a oportunidade De contar num congresso, De conversar com as pessoas. O inglês pode ser uma barreira, Mas eles vão entender. Mesmo naquele meu inglês macarrônico, Eles conseguiam entender E eles ficam satisfeitos Em saber que, Mesmo a gente não sendo um native, Spoken English, Eles vão e eles... Então, Não tenha medo De falar inglês E conversar com as pessoas. Depois eu vou dizer Qual foi o fruto disso também Para mim. Fui em outro congresso, O meu primeiro congresso internacional Em Cancun. Claudinha, Vale lembrar desse congresso Aqui também, Flávio Miggins, A Maura, Foi espetacular. E aí, Uma coisa que eu aprendi também, Que como eu era patrocinado, Imagina, Está em Cancun, Naquele paraíso, Mas eu tinha um trabalho a fazer. Eu tinha que apresentar O meu trabalho. E a outra coisa é que Eu levava aquilo tão a sério, Eu não queria matar Nenhuma conferência. Eu escolhia a dedo, Selecionava antes de chegar, Quando tinha... Era um livro, Não era nada digital, Então, Tinha que ir lendo os abstracts. Eu selecionava tudo E passava o dia inteiro Assistindo palestras. Então, Indo num congresso, Eu me sentia na obrigação De extrair o máximo possível. Claro que depois a gente passeava Aí nas boates, Fazia as palhaçadas todas, Para, obviamente, Conhecer o local. E aqui era um trabalho Que tinha microscopia, Que é a parede celular, Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem um monte de grânulozinho Preto aqui. Então, A alga parda, Que era a padina, Ela conseguia absorver Todo o metal pesado Como se fosse uma esponja. E impedia que esses metais pesados Penetrassem na célula. Porque se fosse para o citoplasma Iia ser tóxico E acabaria matando a célula. Então, Fiz o Ius Para mostrar que Todos aqueles pontinhos pretos De cristais Que a gente via Dentro da parede celular Era de metal pesado. E aí veio meu doutorado Depois em 98 Fiz o meu mestrado em um ano Eu passei Porque tinha Foi o lançamento Da bolsa nota 10 Da FAPES Eu acho que ainda tem Essa modalidade de bolsa E aí foram oferecidas Uma bolsa de mestrado Uma de doutorado E aí fui um dos primeiros Também a conseguir Essa bolsa nota 10 Para o doutorado Vindo da FAPES Que era um pouquinho a mais Do que do CNPq Foi espetacular também Porque eles ajudavam Na ida aos congressos E aí permeando novamente Entre microscopia e ficologia Então fomos Para o Chile em 99 E aqui tem aquele rapazinho Que começou lá no laboratório Parte do trabalho também Envolvido com metais pesados Aqui o Gilberto Em um congresso Que foi no Chile Então começam Todas as oportunidades O Gilberto me ajudando A pagar a passagem Ou dormindo no mesmo quarto Claro, eu tentava juntar Algum dinheiro Meu pai me ajudava Mas assim Eu tentava não perder Nenhuma oportunidade De congresso internacional E aí não vou passar rapidinho também Não vou ficar passando Os trabalhos todos aqui É um trabalho Foi o meu primeiro Do doutorado também Em vez de ser a alga Porque todos aqueles Os trabalhos anteriores Eram de algas Submetidas a metais No laboratório Então a gente dava Uma carga de metais enorme Então o que a gente fez? Será que no campo Que a concentração é menor Também teria o mesmo Mecanismo De os metais Ficarem absorvidos Na parede E foi o que aconteceu A gente coletou Alga da Baía de Sepetiba Onde era metal pesado E aqui Para mostrar Que os grânulos Eram de zinco Então a gente confirmou Que em vivo Era um mecanismo Parecido Do que acontecia Em vitro Com absorção De metais pesados Aqui foi o meu primeiro trabalho De primeiro autor Que aí foi Uma padina Usando cadmium Em vez de usando zinco Lembra que lá Na Ingar Era uma processadora De zinco E cadmium E o cadmium É extremamente tóxico O mercúrio O chumbo E o cadmium São os três Metais pesados Mais tóxicos Que tem Então até mesmo Em dosagens muito baixas Eles podem Gerar danos irreversíveis Aí um pouco De microscopia eletrônica Aqui a célula E de novo Um espectro De raio-x Para mostrar A presença do cadmium Enxofre Enxofre E eram os açúcares Sulfatados Da parede celular Então os açúcares Asfucanas Eram os responsáveis De grudar Como se fosse Uma resina De troca iônica Os metais pesados Depois a gente acabou Extraindo também Os metais Da parede celular Por bioquímica Que foi um outro congresso Que eu fui na Grécia Eu estou mal Cancun Chile Grécia Foi Só tenho a agradecer Nesse período Que eu Teve o Gilberto Como orientador Que eu farina Então Está aqui o Gilberto Aqui Eu estou nesse cantinho Aí está Mariângela Menezes A Sete Não sei se O pessoal mais antigo Do jardim Talvez O Cadu Valéria Magalhães Que está na biofísica E aí voltando Para um outro congresso De microscopia E aí Foi minha primeira Apresentação oral Em inglês Eu tomei Dois Dorflex Para ter um relaxamento Muscular Eu treinei Essa apresentação Dentro do quarto Dentro do avião Várias vezes Porque falar inglês Dentro dos Estados Unidos E aí Se vocês perceberem Esse senhor aqui Ele entrou Na minha apresentação Estou falando de alga Microscopia eletrônica E no final Ele veio conversar comigo Eu sou o Bechara Cachar Sou do Instituto de Ciências Do NIH National Institute of Health Eu tenho um laboratório lá Se você pensar Em fazer um postdoc Vamos conversar Eu Aí acendeu aquela luzinha Isso foi em 2003 E aí 2004 2012 Eu tinha defendido Minha tese 2003 Eu fiz até um concurso Para o Jardim Botânico O primeiro concurso Depois de Não sei De décadas Nem em 2002 Mas acabou que eu não passei Era para o doutorado Eu não tinha defendido o doutorado Então minha Minha trajetória Poderia mudar Um pouco Se eu tivesse passado Naquele concurso Mas a vida Vai abrindo portas Às vezes fecha uma porta E vai abrindo outra E você tem que estar Sempre preparado E tem que estar Sempre atento Às oportunidades E eu tive atento Então nesse congresso Aqui eu fiz Uma ligação Sólida com o Bechara Que estudava audição Não tinha nada a ver com alga Mas por nossa audição Eu comecei A ler um pouco Sobre isso Fui admitido Como professor Fiz o concurso O departamento De anatomia A gente saiu Do departamento De anatomia Foi para o departamento De histologia Então eu dava aula De anatomia E depois comecei A ter que estudar histologia Então acaba que Minha formação é forte Em biologia celular Em histologia Embriologia Anatomia Estudando alga Então jardim botânico Por mais que pareça Que você não tem nada a ver Com a situação Mas pode ter Deixa Não feche as portas Porque eu fui dar aula De biologia De biologia Sei lá Histologia Sabendo biologia vegetal De algas Então para esse concurso Aquele concurso Que você estuda Assim dois meses Doze horas por dia E me sucedi E passei Tinham pessoas mais velhas Que eu E aí em 2004 Teve o estágio probatório E aí foi Eu decidi Que estava na hora De fazer o postdoc Em 2008 Quando entrei em contato De novo com o Bechara E aí Não sei se vocês sabem O NIH fica Em Bethesda É fora de Washington De si Muita gente fala Washington Mas é fora do quadrado É fora do district Mas é uma estação de trem E aí fui para lá Aquela coisa nova De ter que falar inglês Então todos aqueles medos Apareciam de novo Mas a minha formação Do PIBIC Com a Márcia Com o orientador Gringo Ela trouxe para fazer Um workshop Um outro pesquisador Da Inglaterra Então naquele momento Eu percebi Que eu tinha que tentar desenvolver Não tem que ter medo Então eles entendem Então tudo isso Isso me fez perder Aquela barreira do medo E eu falei Não, vamos E o NIH aqui Não sei se vocês já estão vendo É uma instituição centenária E o importante É que ela Na verdade Isso aqui já tem alguns anos Mas hoje Ela tem mais de 40 bilhões De dólares E ela é o maior patrocinador De pesquisas no mundo Ela patrocina laboratórios Nos Estados Unidos No mundo inteiro Então quando a gente pensa Que nós infelizmente A gente no Brasil Está reduzindo Esse foi um dos motivos Também de depois Ter voltado para San Diego A diminuição da verba De pesquisa É uma coisa Assustadora Revoltante E dá muita tristeza Porque o CNPq Tinha acho que 2 bilhões O ACAPS E foi reduzido Para 1 bilhão Enquanto os Estados Unidos Hoje aplica 40 bilhões de dólares É muito difícil Não é nem comparativo Não tem nem como competir O laboratório do Bechara Tinha 2 milhões de dólares Por ano para gastar Então Eu fui para o laboratório dele Que se chamava Structural Cell Biology Ele trabalhava com audição Eu trabalhava com alga Então novamente Aquela coisa De ter a mente aberta Aí conversando Tem uma pedrinha Dentro do nosso ouvido Que chama Otocone O meu laboratório no Brasil Era biomineralização Então tinha Aí foi assim Não, vamos estudar Os Otocones dos ouvidos Só que aí Dentro do laboratório do Bechara A oportunidade de aprender Então eu queria Eu era uma esponja Tudo que ele tinha No laboratório De técnicas diferentes Eu queria aprender Então eu aprendi Spinning disk Com focal de alta resolução Tomografia eletrônica Tudo que vocês imaginassem Que tinha lá Eu queria aprender E eu aprendi também Que um trabalho Da Nature Da Science Da Cell Você precisa De muitos Approaches Não adianta só Eu ser o melhor Do mundo De microscopia eletrônica Até consigo Um trabalho na Nature Mas é muito mais fácil Se você tem Biologia molecular Se você tem Espectroscopia de massa Se você tem Uma bioquímica Uma combinação De técnicas Para poder responder Isso aqui ainda está No site dele Até hoje Eu estou ali sentado Dissecando o ouvido Então eu saí de algas Para trabalhar com animais Fazer eutanásia De porquinho da Índia De peixe De sapo De camundongo Eu comecei a aprender A fazer cultura de células Então foi um momento Que eu aumentei Meu portfólio De experiência De laboratório Então mantenha isso Em mente também Se tem a possibilidade De aprender Aprenda Então aqui são Meus amigos Então é interessante Que quando você está fora Você está em contato Por exemplo Com um japonês Com um tunisiano Com um porto-riquenha Com um afeganistão Um brasileiro Outro brasileiro E esse rapazinho aqui Era o Uri Menor Que na época Eu fazia doutorado E eu conheci ele em 2009 Depois já Já vou mostrar As coincidências da vida Então a audição Só para lembrar Nosso ouvido Tem o ouvido externo O tímpano O ouvido médio São os ossículos E depois tem o ouvido Interno A orelha Na verdade Mais modernamente falando Então aqui dentro A orelha A gente tem a cóclea Que é o nosso órgão auditivo E tem os canais semicirculares Que é o nosso equilíbrio vetorial E tem o nosso equilíbrio linear Onde tem as pedrinhas E existem umas células sensoriais São chamadas hair cells Células pilosas E aí eu desenvolvi Minha Microscópio eletrônico De varredura De alta resolução Aqui são os estereocílios Que ficam para fora Eles vibram Com o movimento do som Ou com o movimento Da cabeça Aqui são As células sensoriais Do ouvido Da cóclea Aqui do sistema vestibular E aqui dos canais semicirculares Aí eu aprendi Freeze fracture Deep action Técnicas que o Bechara Dominava também Então só vocês perceberem Que o que tinha de oportunidade Eu queria aprender E eu queria Além de aprender Eu queria entender A teoria por trás Do microscópio Aprendi Microscópio de alta resolução Live cell imaging Transfecção Com bolinha de ouro Então Um portfólio De situações Aqui No retreat Do meu instituto Que era o NIDCD Explicando inglês Aí o inglês parou De ser a barreira Perdeu aquele medo Publiquei um trabalho Com as otocônias Foi até a capa Da revista Foi muito legal Porque foi Um trabalho Que foi desenvolvido Com um dos pioneiros Do estudo da otocônia Que é falecido Rudy Ele na época Já tinha 80 anos E foi assim Ficava na casa dele Ia no laboratório Tudo discutindo ciência E aí eu volto Em 2012 Eu volto Para a universidade Nós éramos professores Minha esposa também É professora E a gente decidiu Infelizmente Voltamos em 2012 E aí Infelizmente Pela violência Do Rio de Janeiro Eu tenho dois filhos A gente decidiu Depois de passar Para umas situações Difíceis De assalto De arma na cara De Kidnapping De sequestro A gente decidiu Que a gente precisava De uma qualidade de vida melhor E a gente Não vamos sair daqui Eu pedi uma licença Minha esposa também Pediu uma licença Sem vencimento E aí eu saí Da fria Washington Na verdade Linda Fria Washington Viemos para San Diego Do outro lado Do país E aí procurando um lugar Falei Eu não quero ser Chefe de laboratório Porque é complicado E aí eu comecei a ver Situações De De trabalhar Em core de microscopia E aí eu vi O Salk Institute Aí tinha uma vaga lá De Para microscopista Para ser o lab manager Para ser o associate director E eu apliquei Quando eu fui olhar O diretor do laboratório Era o Uri Que eu tinha conhecido Aí ele na mesma hora Falei É seu Se você quiser E aí eu fui estudar Sobre o Salk Só aqui Um Dez segundos Para dizer Que o Salk desenvolveu A vacina Com vírus Atenuado Então ele gerou A primeira vacina Efetiva E segura Nos Estados Unidos Na década de 50 Mais de 45 mil Crianças Desenvolveram Por Average Em média Por ano E depois Do desenvolvimento Da vacina Isso caiu Para 910 pessoas Então foi assim Um acontecimento E a segunda Missão dele Depois de fazer a vacina Era construir um instituto E aí Ele Veio a San Diego O prefeito O prefeito da época Era um sobrevivente Da Polio E ele deu Um pedaço De terra O land 27 acres Para ele construir O Salk Institute De frente para a praia Aí quando eu vim Fazer uma visita E vi O laboratório A estrutura San Diego Eu me apaixonei Então Viemos para San Diego Aqui Uma vista Do pátio Tem esse Well aqui Que duas vezes por ano No solstice de verão E no equinócio O sol Isso aqui foi um dia depois Porque no dia Fica assim Dezenas de pessoas Querendo tirar foto Ele se alinha Com esse Com esse veio de água Aqui É uma coisa maravilhosa Então assim São sunsets diários Nesse lugar E lá Então tem uma Uma visão Que em vez de cada um Comprar o seu próprio equipamento Talvez vocês já ouvissem Já ouviram falar Das core facilities São laboratórios Que contratam pessoas especiais Especializadas Naquelas técnicas E os laboratórios De dentro do instituto Usam As facílias Claro Tem uma Eles tem que pagar Pelo serviço Mas tem Um preço mais baixo Do que se fosse fazer fora Então eu estou aqui No Advanced Biophotonics Core Tem outras De citometria de fluxo De Behavior animal De comportamento animal Vírus Se você quiser fazer um vírus Mass spec Preparação de meio de cultura Síntese de peptídeo Sequenciamento Stem Core Então assim É um tipo de estrutura De pesquisa Que a gente ainda está Um pouco atrasado Porque demanda muito dinheiro Então Para começar o laboratório Foi Uma doação De 20 milhões de dólares Isso é uma coisa interessante Nesse finalzinho Nesses três minutos Que eu tenho Eu quero mostrar Como é A visão Claro que eles têm Uma quantidade de verba Vindo da Nait Muito grande Mas é interessante Que uma coisa Que a gente não tem Nas instituições Nas universidades do Brasil Eles vão Atrás de doadores De pessoas Que São Que tem dinheiro Para doar Como tem no Brasil Eles também podem Reverter Uma parte Das taxas Do imposto de renda Para pesquisa E as pessoas São milionárias Aqui Então eles doam Então o laboratório Começou com 20 milhões De dólares O laboratório É um corredorzinho Que tem 12 salas Mas quando você Entra em cada Salinha dessa aqui Aí vem A minha Disneyland Que tem Microscópios De multifóton Tem o Iris Scan Tem o Turf Tem o Spinning Disc Tem Slide Scan Se vocês olharem O site O Palm Turf Então todas essas O cutting edge Da tecnologia De microscopia A gente oferece Como serviço E aí Obviamente O que aconteceu Eu quis aprender Tudo isso Então claro Algumas coisas Eu sei um pouco mais Outras menos Mas eu tenho que ficar Mais dedicado A parte de Microscopia eletrônica Então a minha função Eu acabei Que virei um Administrador Então tive que aprender Também a fazer Uma administração De laboratório Quando você É um pesquisador No Brasil A gente tem que Desde limpar o chão Limpar a bancada Pintar a parede Aqui Tem uma parte Que é Um faz tudo Mas eu aprendi A fazer cotação Entregar cotação Para cliente De mandar Invoices Que é a conta De discutir Com o leadership Com o líder Dos institutos Quais são as tecnologias Então todo um know-how Totalmente diferente De simplesmente Da aula Que a gente Está exposto O que eu Estava exposto Então eu estou Envolvido com Microscopia de transmissão Esse aqui é um Libra 120 kV Ele tem A capacidade De fazer aquelas Imagens espectroscópicas Que eu sabia Aqui é um microscópio De varredura De pressão variável A gente pode fazer Tem um ultramicrótomo Dentro do microscópio Então a gente pode Fazer um corte seriado Depois a gente faz Uma reconstrução Tridimensional Então todas essas técnicas De cutting edge A gente tem Aqui tem Um cryo stage Então tem A cryomicroscopia Aqui é um Freeze fracture Um aparelho Que a técnica Eu aprendi Lá no NIH Então tudo na vida Tem uma ligação Por mais que você ache Que não possa dar em nada No futuro Vai ter uma Aqui é a minha bicicleta Que eu vou e volto Todo dia de bicicleta E aí nessa Eu consegui Publicar Trabalhos Assim que Inimagináveis Aqui Obviamente não quero Mostrar todo o currículo E os papers Mas assim Foi a oportunidade De interagir Com pessoas Que publicam na science Esse trabalho De 2020 Já tem quase 400 citações Com covid Todo mundo Queria estudar covid Eu participei De um projeto Também Com Vírus Com Ace Que é o receptor Do spike protein Que é o que causa A entrada Do vírus na célula Então eu participei De um trabalho Que foi publicado Em 21 Ele já tem Quase 300 citações Então uma situação De exposição Que você fica Tando no instituto Então o que eu recomendo É Durante O PIBIC Tentar ir Pelo menos Um congresso Uma vez por ano De interagir E aprender Como se escreve Um trabalho Como é o processo De revisão De um trabalho O Gilberto e Farina Tinha muito isso De forçar os alunos A entender Sobre o processo Todo De publicação Então pensem Muito nisso Isso aqui eu vou passar Que é só para mostrar Que eles Angariam fundos Fazendo uma Uma sinfonia E aí tem Ele tem um site Para doadores Então se você quiser doar Você doa A gente tem dinheiro Vindo de doação A gente tem Para o nosso projeto 150 mil dólares Para te dar audição Eles vendem Fazem Vendem as fotos Essa minha foto Aqui que eu fiz Para a microscopia Foi vendida Por 5 mil dólares Então eles conseguem De uma maneira Foi uma auction De fotos Então várias maneiras De poder Angariar fundos Então isso a gente Ainda está engatinhando Então isso é uma maneira De a gente pensar Fora da nossa caixinha Então E aí teve até Um desfile de moda Louis Vuitton Isso aqui juntou Mais de 3 milhões de dólares Eles vão Contratar um PI novo Só com dinheiro Vindo dessa Dessa coisa Então Quero parar por aqui Já passei 2 minutos Do meu tempo Queria botar aqui Tenho muita saudade Do meu amigo Gilberto Essa foi Obrigado Não sei se eu estou conseguindo ver Aqui está o Farina Está o meu amigo Léo E Gilberto Se vocês tiverem alguma pergunta Deixa eu tentar Me recuperar Se alguém tiver alguma pergunta Não sei se ainda tem tempo O pessoal deve estar com fome Também Então Não sei se o Lucas vai entrar Vocês podem fazer perguntas Pelo chat também Ou estou esperando o Léo Também Mandar alguma pergunta Se vocês quiserem Alô Então se alguém tiver alguma pergunta Quiser Desses 30 anos O tempo voa Foi Uma oportunidade De poder Rever toda essa minha história Espero que tenha Passado um pouquinho Da Da minha experiência Para vocês Que vocês trilhem Também a experiência De vocês E tenham sucesso Na carreira Obrigado Se ninguém tiver Posso depois Se alguém quiser Também quiser perguntar mais Vocês podem ver o meu e-mail Ou o WhatsApp Também Eu tenho Se vocês quiserem conversar Saber mais sobre a experiência De como é vir Como fazer um postdoc Como fazer um doutorado fora Vocês podem ligar Depois o Léo Depois o Léo pode Escrever meu e-mail Também E a gente Pode conversar O Léo está me mandando Aqui pelo WhatsApp Então estamos em duas Duas frentes de batalha Aqui Estamos ao vivo E Ele está Pelo WhatsApp Aqui Tentando Mandar alguma pergunta Tentando 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 E aí, eu tive uma curiosidade sobre o que você falou, sobre uma capacidade de uma espécie de alga parda e sobre absorver metas pesadas. Já existe alguma técnica que conseguiu usar essa capacidade como biorremediação de algum corpo d'água, alguma coisa assim, para tentar contornar problemas de poluição? Excelente pergunta. Não sei se vocês ouvirem, mas ele... Eu não peguei o seu nome. Bom dia, meu nome é Vitor, eu sou estudante aqui do PIBIC. Vitor, Vitor, isso é superinteressante porque é verdade. E existe uma empresa de um canadense, o Gilberto entrou em contato com ele, com o Borromil Volesky. Essa capacidade da alga absorver metal pesado não precisa dela estar viva. Então, o que acontece? Ele fundou uma empresa, isso na década de 90, Biosorbent. Ele usava as algas, que eram arribadas, aquelas algas que vinham da maré alta, as algas pardas, que tem muito aqui, as kelps. E ele secava essas algas e fazia um biofiltro. E ele vendia esse biofiltro como se fosse uma esponja. Como você percebeu, a parede celular tem os açúcares que são carregados negativamente. E eles agarram os metais pesados, que são cátions de valente. Então, ele pensou nisso. Eu até fiz alguns experimentos in vitro. Tive uma aluna, Raquel Nunes, coorientada com o Gilberto também, de usar a alga seca da padina. Então, eu fiz concentração de 1, de 10, de 100, de 1.000 microgramas de zinco. Combinei com chumbo. E era superinteressante que ela absorvia, na primeira hora, praticamente 90% de metais que estavam em solução. Então, isso é uma parte de biotecnologia realmente associada ao projeto. Obrigado pela tua pergunta. Então, esse é pensar, de novo, fora da caixa. Mesmo que a gente faça uma ciência básica, sempre vai ter uma aplicação. Por mais que as pessoas, às vezes, denigrem um pouco. Uma pesquisa básica não é câncer. Você não estuda câncer ou não estuda. Mas quantos compostos fitoterápicos existem de plantas? Essa capacidade do metal pesado. Então, você sempre tem que estar um passo à frente, pensando também numa aplicação do seu tipo de projeto. Você pode me... Se quiser, pode encerrar. Ou, se tiver mais alguma pergunta. Então, se vocês quiserem, vocês podem mandar um e-mail também. A gente pode conversar. Estou à disposição para... Quem quiser visitar San Diego também. Eu trouxe dois alunos já da universidade, lá do fundão, para trabalhar com os microscópios. E está pedindo para esperar um pouquinho. Tomara que esteja com muita, muita fome. Ele está me mandando um áudio. Acho que vocês estão vendo, obviamente, naquele... Ele está gravando. Interessante que esse link não tem, né? Poderia ter uma pessoa... Não sei se o Lucas ainda está também para passar. Mas, enfim, a gente pode... Tentar interagir via WhatsApp. Tentar interagir via WhatsApp. Bem pessoal, então a gente agradece aqui muito ao Leonardo Andrade por ter aceito o convite de participar desse momento de celebração dos 30 anos do PIBIC e agora ele está falando, mas enfim Obrigado pessoal, boa tarde Léo, um abração, te amo meu irmão tchau Tchau